E aí galera, estamos saindo aqui do posto Tirapuru, Itaquim, no estado da Bahia Pegando aqui a BR-116, a Rio Bahia Hoje dia 22 de abril de 2015, são 5h30 da manhã Vou dar início a mais um dia de viagem aí A gente para cedo, mas sai cedinho, daí rende viagem Porque rende viagem e sai bem cedinho Tá calor já, 25 graus Eu não vou parar para comprar nada não, desartesanato A cadeira tá curta Aqui é o posto do Parque Descoqueiro, também conhecido aí do pessoal da rodagem Pessoal que trabalha no posto aí, pedindo carona aí Amanhecendo ainda, daqui a pouquinho o sol tá nascendo lá atrás Fica ao contrário Já dá para ver aí pelas nuvens alaranjadas aí O sol já tá, já nasceu já né Clareia cedo, escurece cedo Passar pela entrada aqui do Itatins né Na verdade o Itatins aqui é mais lá para dentro, é bonito ali A filói, na chapada ali, com as montanhas Já fiz vídeo ali O posto lá na frente aqui Opa 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 Olha olha pra dentro Certo as fininhas de artesanato Opa 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 O O Passamos Depois eu vou filmar ali Milagres que pediram pra me filmar Aqui 24 km Agradecer a galerinha aí do Youtube Que tá curtindo bastante os vídeos Tão dando gostei Se inscreve no canal e compartilha Os vídeos tem como você mudar o formato Ali pra HD e tal Dá pra você ver Uma resolução melhor Com a galinha eu vou vendo os comentários Com vocês aí Ficou fazendo vídeo em cima daquilo lá galera Que é individualmente Não dá pra interagir com todo mundo Às vezes fica muito comentário No vácuo aí Porque eu não consigo ler tudo É muita coisa E não dá tempo Não dá tempo Fico Como vocês podem ver aí Várias pessoas Muita gente E não tem como ficar Tiradinha individual Mas eu agradeço Peço que vocês Façam os comentários Que eu vou lendo Devagarinho eu vou lendo Aos poucos Sempre que dá um tempinho Eu vou lá Leio uns 15, 20, 30, 50 100 comentários Depois volto Leio de novo Todo dia vai enchendo Vai enchendo Mas é legal Chegando aqui no Lajedo Lajedo grande Eu tiro alto Vou tirar uma foto Tudo vai notícia Não tirei Posicionar a carreta Bem certinho Do jeito que eu Deixei da vez passada Eu já trabalhei com isso aí Tive que passar por isso Já arrastava a fila Se tivesse uma máquina Na potência Colocasse aí Um 750 680 Pra não ficar sofrendo Desse jeito aí Com 50, 60 toneladas É ter paciência Vai embora Logo logo A gente dá um abrezinho E a gente acaba passando Valeu galera Um abraço aí pra vocês Um bom dia Hoje é quarta-feira Uma ótima quarta-feira Pra todo mundo aí Que Deus abençoe Todo mundo aí Proteção divina Pra todos Espero que vocês estejam Curtindo os vídeos aí Gostando Sempre a gente vai Pensando em alguma coisinha Diferente Pra fazer um vídeo novo E tal A gente vai inventando Criando pra vocês aí Essa pedra aí é conhecida Pedrão enorme Ela não parenta Ser tão grande Que no vídeo Mas é muito grande Muito grande Em cima Acho que dá Uns 60 Campos De futebol Valeu galera Um abraço Vou tirar a foto Que eu falei